Paralelo ao, no PDT, paralelo ao momento de defesa da candidatura de José Sarto à reeleição, o partido em Fortaleza, com o ex-prefeito Roberto Cláudio à frente, já trabalha a formação da chapa de candidatos à Câmara Municipal, não apenas a do próprio PDT, mas a de partidos com aliança já acertada, no caso, o PSDB e o Cidadania, embora já anteveja a possibilidade de, na aliança governista, estar o PSD e o PSB. Este PSB, as negociações são feitas nacionalmente e faz parte de um projeto de institucionalização de uma federação partidária para as eleições de 2026, mantendo-se os dois partidos, PSB e PDT, em constante diálogo para compatibilizarem interesses em disputas municipais nas capitais brasileiras brasileiras, notadamente na região nordestina, com o PSB querendo o apoio do PDT para manter sob seu comando a Prefeitura de Recife, capital pernambucana, e o PDT em Fortaleza, capital cearense, querendo o apoio do PSB para manter a prefeitura dessa cidade. Já o entendimento com o PSD é local, envolvendo o prefeito José Sato e o ex-prefeito Roberto Cláudio, com o presidente estadual do PSD, Domingos Filho, no momento, com dificuldades de acerto com o PT do PSD estadual. No momento, há uma certa dificuldade de acerto do PSD cearense com o PT do governo Elmano de Freitas. A dificuldade desse acerto, por conta de algumas restrições de aliados do governador, Elmano. Embora tenha sido persistente o trabalho do senador Camilo Santana e do deputado Evandro Leitão, para quebrar arestas e o PSD ser acolhido no abolição. O que parece ser realmente muito difícil.